Olá, meu amigo e amiga. Eu acredito firmemente que quando o inelegível for condenado criminalmente e mandado para a cadeia, que muitas coisas que se encontram desarrumadas aqui no nosso país, muitas situações que estão fora de ordem, elas retomarão o seu caminho em direção ao processo civilizatório. Porque é impressionante como essas pessoas que foram sacadas do poder em 2022, como eles continuam a envenenar a sociedade, como eles continuam a mentir, a aglutinar pessoas ao redor de ilusões, e isso tudo merece cada vez mais um desmascaramento. É o que eu farei hoje aqui com algumas situações, além de abordar o que está acontecendo fora do nosso país também, uma situação totalmente absurda que aconteceu nas últimas horas, e também vou analisar também a escolha que o presidente Lula está pensando em fazer para o novo procurador-geral da República. Bom, antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecer para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos fatos, porque hoje está um dia muito movimentado, né? Embora as pessoas estejam tentando fugir do calor ou fugir do frio aqui no nosso país com essa coisa climática toda. Bom, vou pegar aqui o jornal lá do Rio Grande do Sul, porque é lá que alguns fatos vão merecer os nossos comentários aqui. Somos um movimento feminino, não feminista, diz Michele Bolsonaro em evento para mulheres na capital. Olha, é uma frase com nível de intelectualidade muito profundo, né? Somos um movimento feminino e não feminista. O que seria um movimento feminino? É para deixar tudo exatamente como está? Bom, eu vou comentar isso, mas eu quero fazer aqui um parênteses, porque o inelegível esteve lá nesse evento do PL Mulher. E como eu disse para vocês, ele percebeu que a cadeia está ficando cada vez mais próxima, está ficando inevitável, e ele está tendo informações sobre isso, né? Porque afinal de contas ele tem advogados que vão dando cenário para ele, e estão mostrando que as filas estão andando, mais pessoas estão condenadas, e que também o novo procurador-geral da República não será alguém com o perfil do senhor Augusto Aras, mas isso é certeza absoluta. Então isso para ele é uma coisa devastadora, né? E os crimes estão todos materializados, não precisa mais de acréscimo de delação, não precisa mais de prova adicional nenhuma. O que se já tem, todo mundo sabe que já pode reunir um volume de anos muito significativos para ele ficar um bom período na papuda ou na coméia. E com esse calorão, então, é aí que ele deve estar pensando muito sobre isso. Então ele falou lá em dado momento. Em relação às condenações que vêm sendo impostas pelo Supremo Tribunal Federal a participantes do ataque à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, Bolsonaro declarou, eu corro risco no Brasil. Alguém duvida disso? Não, ninguém duvida. Mas risco do quê? O risco é de ir para a cadeia, né? Então a gente não deve descartar uma tentativa de fuga, né? De um criminoso que sabe que vai para a cadeia, né? Aí ele diz. Quem está condenando essas pessoas? São pessoas inocentes que estavam com a bandeira do Brasil nas costas e a Bíblia embaixo do braço orando. É, meu amigo, se você acredita nisso, vai ficar nessa história aí bastante enrolada e muito tristinha, muito decepcionada, né? A senhora Michele, essa intelectual do movimento feminino, né? Ela aqui em dado momento, ela colocou o seguinte. Não queremos competir com os homens, mas somar. Estamos aqui para unir, enquanto a extrema esquerda divide para conquistar. Olha, eu não estou vendo nenhum movimento de esquerda que tem conseguido efetividade em separar homens de mulheres. Não conheço, assim. Eu acho que a taxa de namoro aqui no nosso país não tem baixado, não, né? Então, é um discurso totalmente esquizofrênico, porque uma reunião de mulheres que se reúne para uma causa, se não for um movimento feminista, é o quê? É um nada. É para discutir receita de bolo? Sim, receita de bolo até pode ter uma utilidade, né? É para discutir algum tratamento de pele, alguma questão envolvendo, sei lá, alguma coisa aleatória, sem mudar absolutamente nada na realidade social? Quando eu vejo esse tipo de cretinice intelectual, vamos dizer assim, eu gostaria muito que a senhora Michele, que provavelmente se acompanha o marido, ela nunca leu absolutamente nada, que ela conhecesse a história da senhora Rosa Parker, lá nos Estados Unidos, em 1955. Se a senhora Michele fosse uma liderança feminina lá no Alabama, em 1955, quando as pessoas negras eram discriminadas, não podiam usar ali alguns assentos tendo ônibus, a senhora Rosa Parker, ela desafiou isso. Ela se colocou ali e falou, não, eu tenho direito, como qualquer outra pessoa, de estar aqui. Isso rendeu para ela uma cadeia, né? Porque ela foi retirada do ônibus pelo motorista de ônibus branco, porque ele queria que ela saísse do local, porque tinham chegado mais algumas pessoas brancas dentro do ônibus. Então, evidentemente, essa gente que não sabe o que é um movimento feminista, é um movimento feminista, como qualquer movimento de afirmação social, que é apenas a igualdade de direitos. Não quer ser melhor do que ninguém, ninguém quer ser melhor do que ninguém. As pessoas pedem apenas justiça, a equiparação de direitos. As pessoas que lutam por movimentos no mundo inteiro, estão sempre atrás disso. Ninguém quer um movimento para ser superior ao outro. Ou será que existe alguma situação como essa? O movimento feminista quer colocar a mulher acima do homem? Então, não é, né, gente? Então, é uma gente completamente despudorada, e pior de tudo, né? Ignorante. Mas eles vão reunindo cada vez mais a ignorância, né? Ignorância e ostentação. As pessoas têm orgulho de serem ignorantes. Então, no caso do bolsonarismo. Então, o ex-presidente, ele está cada vez mais manifestando o seu desespero, como eu mostrei para vocês nos nossos encontros anteriores, que mostra o seu desequilíbrio e como ele está deixando os advogados dele absolutamente perdidos, né? Sem ter o que fazer diante das confirmações dos crimes que ele está deixando para trás aí. Bom, matéria envolvendo uma coisa que está conectada com o futuro do inelegível. Lula sinaliza aliados que Gonê deve ser escolhido para a PGR. Bom, olha só, gente, isso ainda não está absolutamente confirmado, não, né? O presidente da República deve estar ali articulando para ver como ele é o nome que passa tranquilo no Senado e também fazendo algumas projeções. O senhor Paulo Gonê não é uma pessoa que seja inimiga do Augusto Aras, segundo as informações que eu tenho. Ele tem lá diálogo e tal, mas nós vamos precisar de alguém na PGR que seja uma pessoa destemida, inclusive para enfrentar tudo aquilo que foi varrido para baixo do tapete. Mas um bom sinal no meio dessa história é que o senhor Paulo Gonê, no julgamento do inelegível, que tornou o inelegível na condição que ele está, ele disse o seguinte aqui, vou separei um trecho aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá. A medida em que confirmam o que o investigante tinha como de possível ocorrência. Esses fatos, se antes estavam no plano da potencialidade, passam adiante ao campo da atualidade, sem se desgrudarem do fato base que animou a propositura da demanda. Sob esse ângulo, tem-se que o chamado à desconfiança nas eleições não rendeu ao candidato a maioria dos votos, mas provocou reações de desabrida e descomedida desconfiança de parcela da população sobre a legitimidade dos resultados das urnas, como jamais se viu desde o advento da Constituição de 88. É notório que depois das eleições aconteceu uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. Estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. Então, moral da história. Então, ele decidiu como órgão acusador que deveria pedir pela ineligibilidade do Bolsonaro. E foi o que aconteceu. Então, esse comportamento mostra que o procurador da República, o Sr. Paulo Gornet, ele viu aquilo que nós vimos, o que é um bom sinal. Mas será que é o suficiente para que a gente tenha muitas situações passadas a limpo no nosso país? E aí, gente, lendo a matéria aqui no Brasil, de fato, de hoje, desse sábado, veio mais um nome. Em meio a especulações sobre o PGR, Lula deve se reunir com azarão para o cargo. O presidente da República ainda não anunciou o nome. A expectativa é que ele bata o martelo antes da viagem para Dubai. E aí, o nome que surgiu foi do procurador da República, Aldo de Campos Costa. Deu uma pesquisada e os predicados são muito positivos. Goiânia, essa é a matéria antiga. Goiânia é o segundo brasileiro eleito para comitê que auxilia o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Honra inigualável. Então, gente, ele ocupou um cargo relacionado a direitos humanos. E também, já trabalhou também no governo Lula, no governo anterior de Lula e no governo Dilma, ocupando ali posições dentro do Ministério da Justiça. Então, é uma pessoa que, teoricamente, reúne os melhores predicados. Agora, resta saber se ele tem firmeza de enfrentar os desafios que a PGR precisa comandar. Vamos acompanhar e ver o que o presidente da República vai decidir. Bom, enquanto isso, vamos aqui a mais loucuras desse mundo cão dessa gente. Algumas pessoas pediram para comentar o discurso de Nicolás Ferreira na ONU. A gente não tem o que comentar porque essa gente só sabe fazer presepado. Ele coloca aqui no site dele, no canal dele, o seguinte título no vídeo dele. Nicolás é aplaudido na ONU. É que nem se lembra quando o Pelé se referia, sempre usando a terceira pessoa, né? Ou o Edson. O Edson Arantes da Cemento se referia ao Pelé. Agora o Nicolás tem isso. Tem a pessoa jurídica e tem a pessoa física, né? E aí, gente, qual foi a relevância do discurso histórico da ONU, onde a única coisa que ele fez foi atacar o presidente Lula? Olha, se vocês entram aqui no site da Nações Unidas, não tem nenhuma referência. O senhor Nicolás é uma mosquinha do cavalo do bandido, né? Para não dizer uma coisa ainda pior, né? Quando vocês entram aqui nas Nações Unidas, aqui no Brasil também, no site do Brasil, também não tem nenhuma referência. Então ele entrou para a ONU aqui mudo e saiu calado. Totalmente relevante no portal aqui da ONU também, das Nações Unidas, nada, nada, nada. Ele vai ser muito menos lembrado que o Dorico Paraguaçu, né? Numa cena do Bem Amado, onde ele certamente fez muito mais sucesso do que o Nicolás. E eu vou colocar aqui um trechinho para você dar uma descontraída, né? Em meio a tanta gente estranha, né? Vamos lembrar. Bread, bread, pão é pão, queijo é queijo. Então é gente muito ridícula, é gente muito paspalha, né? Enfim, gente, filas estão andando independente dessas presepadas, né? E agora entrando no assunto internacional, bom, até agora o tal túnel que foi anunciado que era a base dentro do hospital lá, do Alchifa, até agora não apareceu o tal túnel, né? Então a imprensa já está começando a cobrar isso com mais firmeza. E as notícias que nós temos nessa tarde são as mais enlouquecedoras. A ONU pede a Israel que pare de usar água como arma de guerra, porque está tendo um racionamento de água. Isso está fazendo com que as doenças se alastrem, as pessoas sejam obrigadas a beberem água suja, água contaminada. Aí eu pergunto para vocês, qual o nome que se dá a isso? A gente pode escolher limpeza étnica, genocídio, o que é isso? Assassinato em massa ou a gente tem tempudores para classificar esse tipo de situação? E é a CNN que está dando destaque a isso, logo uma emissora que tem se alinhado de uma forma muito clara aos interesses do governo de Israel. Isso aqui é uma cena de várias bicicletas, várias motos com tonéis de água aqui para poderem pegar água, né? A água potável. Gente, é um negócio louco, né? Agora a gente está vivendo esse calor aqui no Rio de Janeiro, em muitos lugares. Você imagina só sem água. Israel faz novo alerta para que moradores de Gaza saiam da parte sul. Gente, tão de brincadeira! Eles tiraram 1 milhão e 100 mil pessoas da parte norte que foram para a parte sul. Agora eles estão mandando as pessoas que estão na parte sul, nessa situação fétida, para que as pessoas saiam, mas saiam para onde? Só se sairia nada. Gente, não dá para a gente aliviar no tipo de crítica a esse tipo de situação, não, né? Tem uma matéria aqui do Canal 4, da Inglaterra, mostrando aqui o que está acontecendo. O Israel deu um ultimato para as pessoas saírem lá dos hospitais de Chivo. Gente, as pessoas saindo, só ficaram mesmo as pessoas que não têm condição nenhuma de sair do hospital, porque eles vão fazer uma varredura adicional para ver se acham lá um túnel debaixo do hospital, né? Então, gente, está muito complicado esse mundo, mas ainda bem que nós temos esse tipo de espaço, outras tantas pessoas também têm, e a gente vai jogando luzes sobre essas trevas todas para ver se a gente ajuda, né, melhorando a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa família, se a gente ajuda também alguma coisa a melhorar no mundo, né? É nisso que eu acredito e por isso que eu estou aqui. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.